Não tem como soltar, tá ligado? Um bagulho ritmado sem ter o Série Gold Ah, vai me dizer que tu nunca ouviu Então tu não ouviu não, né? Então tu vai ouvir agora, solta It's Série Gold Tento dar e zoque pra Tocando e cobaias, beat jogando na cara Na mirada flecha, dá pra amar, mas nem te macho Tocando e cobaias, beat jogando na cara Na mirada flecha, dá pra amar, mas nem te macho Tocando e cobaias, beat jogando na cara Na mirada flecha, solta, não tem a vida Pra сюда a si, eu vou adustar Tocando e cobaias, batalha Trimando e coba Cause 소 Tá que só sexo? Tá que só sexo? Tchau sexo? Tchau! Tá que só sexo? É isso aí? Ai, cara, ele foia! Bote, 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 bote E a galera de Niterói Lançando só pra eu não gosto de escutar Do Bicelicote, porra Aí é casca, o menor maçã Muito louca de black lance Sua amiga doida de MD No bairro da barraquinha balança No inferno entalazia Ela fala que meu fuzil é lindo Que é dar rolê no carro, bitch Mas começa a ser coisa de jogar Tchaca pra bandido Toma, 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 toma É no inferno É no inferno Pica de quata 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 Pica de quata